Cândara A IOILE, EU E置 de mar Se não for ao sol Aí o IOILE, EU E置 de recoroco Se não for em casa É a noite da rua A IOILE, EU E置 de mas Se não for ao sol Aí o IOILE, EU E置 de recoroco Se não for em casa É a noite da rua Esta noite, a minha noite Quem me verá, quem me verá? Estava a dormir, sonhei, esta raça quer escutar, que estava agarrado a ti, quem me verá, quem me verá? Te contente até chorei, eu te contente até chorei. Ai, eu e 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 Não fui em casa e a noite não